Eu quero deixar registrado que o presidente do Sindicato Rural de Jatai, Vitor Geraldo Gaiardo, ele não falou conosco nesta semana porque ele tinha já agendado uma viagem, ele saiu no início da semana, só retorna na próxima semana, então ele não conseguiu estar aqui para falar conosco. O posicionamento dele é muito claro, muito definido. O Vitor, ele não tem meio termo. Ele já disponibilizou, já tem dois ônibus e se for necessário mais ônibus para ir à Brasília, levar o produtor rural. Esse produtor pode se cadastrar, se inscrever lá no sindicato que a mobilização está acontecendo. Já tem dois disponíveis, pode ser que surjam mais. O sindicato de Jatai está do lado do produtor. Agora eu quero chamar a sua atenção, você produtor rural em qualquer município do Brasil, o que você deve fazer para participar desta mobilização? O detalhe é que nós temos muitos inimigos entrecheirados junto conosco. Como assim? É aquela falsa liderança. O seu líder que não defende a sua bandeira. Você quer participar do movimento? Procure o seu sindicato. O sindicato rural, ele é o órgão oficial de defesa do produtor. É a primeira porta que o produtor busca. Então você procure o sindicato da sua cidade. Se o seu presidente não organizar, não se dispuser a mobilizar, esse presidente pode estar no lugar errado. Talvez ele tivesse que estar ao lado do Michel Temer e do STF, não do produtor rural. Então você procure o seu sindicato. Eu quero deixar registrado os nossos agradecimentos aos produtores do MS que estão se organizando, do MT, porque são produtores que já entraram em contato conosco e pedindo assim, Fabélia, registra a mobilização desses estados. No sul do Brasil, os três estados estão bem mobilizados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Mas tem do Brasil inteiro, no Nordeste, produtores que já estão se organizando, indo para Brasília, no norte do país. Mas nós precisamos de toda mobilização. E você é convidado a participar.